Pergunta que não quer calar. Quem vai voltar pra casa do BBB? Dr. Fred ou Marília Cabrita? Qual dos dois? Pra começar, pode se inscrever aqui no canal do VacaCast. Tá sim, de vídeo legal. Tem vários cortes legais de todos os episódios da última temporada. Então, assim, tá super engraçado. E olha, não esquece de me seguir também nas redes sociais, tá bom? O link do meu canal aqui no YouTube tá aqui na descrição do vídeo. E o meu Instagram é arroba AmandaElisOficial. Deixa eu respirar, porque tem muita coisa acontecendo nessa casa. Todos os dias tem algum acontecimento, assim, importante. Tem algum barraco, tem alguma coisa. Tem o Tadeu hablando, ó, hablando, hablando. Mas vamos lá, vamos resumir pra ficar mais fácil, né? Das pessoas entenderem, se todo mundo, né, entender. Quem não assistiu vai entender agora, bora lá. Domingo teve o paredão, né? E os casais emparedados, né? As duplas emparedadas foram Gustavo e Key, né? O agrobói e a Key, que é a jogadora de vôlei. E a outra dupla foi Marília e Fred. Marília é a maquiadora, cabrita. Vou colocar foto aqui do lado. E o Fred é o Dr. Fred. Que vem causando muitas polêmicas. Que fala muita besteira. Terça-feira, enfim. Terça-feira teve o paredão, né? E começou o quê? O quarto secreto. Porque dos dois eliminados, né? Os pseudo-eliminados, Marília e Fred, um dos dois volta pra casa, né? Vai ter aquela famosa cena. É um prazer estar de volta. É assim que fala? Nem sei. É assim que fala. E olha, eu já confesso pra vocês que eu estou achando que está tendo mais confronto nesse paredão agora, né? Pra saber quem vai voltar pra casa do que o paredão das duplas, gente. Juro pra você. Na minha opinião, a outra dupla tinha que ter ido pro quarto secreto. E o agrobói, que é o Gustavo, teria que ter saído. Por quê? Porque pra mim ele não acrescenta em nada. Ele não vai trazer entretenimento, gente. Eu sei que ele é um bonito, ele é um gatão em respeito ao meu marido. Ele é muito bonito, é muito bonito. Mas, gente, é só isso. Sabe? Eu sei que ele é legal, ele é um doce, ele é gentil com a Kay. Mas pro jogo, pros barracos, pra tudo que acontece, eu acho que ele não vai render. A Kay, eu acho que vai render um pouco mais. Ela é bem novinha, imatura. Eu acho que ela tá assim, né? É uma pessoa que não tem medo. Até porque no jogo da discórdia, ela colocou logo lá no Guimeia, falando que ia dar bomba pra ele. Que ele tem um jogo que é muito perigoso e tal. Então, assim, eu acho a Kay perigosa. Embora ache ela imatura. Já a Marília e Fred, né? Que é o casal que foi eliminado e vai voltar pra casa. Eu mudei minha opinião. Eu mudei minha opinião e havia dito que muita gente mudou também. O Fred, gente... Ele é tão sem noção. Ele é tão sem noção que chega a ser engraçado. Ele fala umas coisas. Até negar que eu achei igual a ele. Mas ele fala umas coisas. Assim, gente, ele é muito sem noção. Ele chega a parecer que tem um parafusinho a menos. Ele ficou falando a música e ela vamos viver tudo que há pra viver pra Aline. Como se ele estivesse conversando com ela. Então, assim, ele tem o ego lá em cima, né? Isso já deu pra perceber. Ele se acha pra caramba e, né? Tá o direito dele lá, meu irmão. Cada um com a sua autoestima, né? A dele tá lá em cima e tá tudo bem. Se todo mundo tivesse a autoestima do Fred, olha... O Brasil não seria assim. Seria o país mais evoluído. Porque o Fred, meu irmão, olha o Dr. Fred, ele é muito evoluído. E ele, né, tem autoestima lá em cima. Então, ele não tem medo, né? Eu acho ele super inteligente. Ele fala isso, que ele é super inteligente. E sabe o que eu tenho percebido, né? Eu tô assistindo o pay-per-view. Eu estou assistindo de verdade o BBB. E desde ontem, né? Que eles foram lá pra lá pro quarto secreto. Eles têm, acho que, seis chances, cinco chances de ativar a voz, né? O microfone pra eles ouvirem as conversas. E, gente, mesmo sem ouvir o microfone, o Fred tá entendendo as coisas. Ele tá tão ligado. Eu acho que ele tá tão focado em voltar, sabe? Que vai ser incrível pro jogo. Porque ele tá sacando. Ele tá sacando que o outro grupo tá rachando no meio, né? Que Gabriel e Paula estão ficando de lado. Ele saca muita coisa. Ele tá ciente. E, assim, ele não tem medo de falar. Ele fala muito bem. E a Marília, gente, sinceramente, eu acho que ela só dá o close. Close. Ela só dá close. Ela só fala, assim, né? O que tá sentindo quando ela está no ao vivo. Fora do ao vivo, ela só fica no quarto, tá? O pessoal tem toda razão. Deixa eu mexer aqui uma aula pra não apagar a tela. Mas ela só fica no quarto se maquiando. Ela só fica assim. Eu vou falar, porque eu vou fazer. Porque eu vou acontecer. Porque eu vou não sei o quê. E não fala, gente. Não fala. O Fred, ele não tem medo. E, assim, ele tem umas tiradas, assim, quando ele já o cabelo. Quando... Cara, ele é muito engraçado. Ontem, eles entrando no quarto secreto. Gente, eu quase fiz xixi nas calças de tanto rir. Eu e meu marido. Ele, assim, psst, tá Deus? Tá Deus? Marília? Gente, ele é muito engraçado. Sério, ele é muito engraçado. Então, assim, ele erra. Ele erra. Ele fala besteira? Ele fala besteira. Ele tem um ego, ó. Lá no alto? Tem. Mas pro jogo, eu acho que vai render. Super acho. E, olha, eu não sei se ele vai voltar amanhã, né? As pesquisas apontam que Marília vai voltar, que ele não vai voltar. Porque, assim, ele é aquele, né? Ou ama ou odeia o Fred. Mas, eu acho... Preste atenção. Vamos aguardar. Se ele voltar pra casa, eu acho que tem grandes chances dele virar esse jogo e chegar lá na final. Ontem, o Tadeu falou uma coisa que é verdade, né? Se a Juliette tivesse ido pro primeiro paredão, lá na edição dela, ela teria saído. O Fred deu azar de ir pro paredão. Então, assim, ele deu azar, né? E tem grandes chances dele parar por aí o jogo dele. Mas, se ele sair amanhã... É amanhã, quinta-feira, né? Que eles voltam. Se ele sair, gente, ele não vai ser esquecido. Porque o que ele já fez até agora não está escrito. De verdade. E eu achei também... Bem sem noção... Gente, eu tô... Eu tô amando ou eu tô odiando o Fred? Enfim, eu achei muito sem noção ontem. Na hora que o Tadeu falou assim... Por que vocês têm que ficar na casa mais vigiada do Brasil? Ele usou os 30 segundos pra esculachar. Aí, se eu me perdoa, pra esculachar. Amarilha, gente. Olha ele. Porque eu quero fazer as provas com o meu corpo. Eu quero ter a... Eu quero usar a minha habilidade. Gente, ele quis falar que ela não é lenta, que ela não sabe fazer nada. Que ela vai super mal nas provas. Gente, ele acabou com ela em 30 segundos. Mas eu acho assim, que ele vai render. Ele não tem papas na língua. Ele não tem filtro. E essa questão do ego dele estar lá no alto. Eu acho que é o diferencial dele. Ju, pra você. Eu acho que de todo mundo que tá ali na casa, gente... Ele não tem medo de falar nada. Porque ele se autogarante, sabe? Como artista, como médico, como pessoa, como homem, como tudo. Então, assim... Acho que ele vai render muito mais, de verdade. E estou torcendo pra que ele volte amanhã. As pesquisas estão apontando, né? Que ele vai sair. Enfim, mas... A gente precisa pensar numa coisa. A gente precisa pensar que as pessoas que fazem as enquetes do Yahoo, lá do Terra, de não sei o que... Não são as mesmas pessoas que votam no G-Show. Até porque no G-Show você tem que ter o cadastro e tal. Não é só um voto e tal. Então, assim, vamos aguardar. Vamos aguardar os mutirões, né? Eu não votei, concordo. Confesso pra vocês, concordo. Confesso pra vocês que eu ainda não votei. Mas eu acho que eu vou votar um pouquinho pra ele voltar pra casa. Porque eu quero que ele volte. Porque eu acho que vai render muito, gente. E ele vai voltar, meu amor, se achando. Gente, imagina. Imagina. E é capaz ainda dele falar assim... Eu só saí porque Maria era a minha dupla. Porque se fosse só por mim, eu tinha ficado. Então é isso. A disputa está acirrada. Em breve eu volto pra gente poder conversar e bater mais papo. Coloca aqui embaixo o que vocês estão achando. Quem vocês acham que vai voltar amanhã pra casa. E vamos torcer pelo Fred, gente. Porque o Fred, ele vai trazer entretenimento. Ele tem hater, tem hater. Fala besteira, fala besteira. Eu mesma, meu amor. Ó, meti o pau dele lá no Instagram. Mas, gente, ele falou besteira. Ele fala besteira, né? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aqui embaixo a sua opinião. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Cheguei! Cheguei!